Música Mototaxistas ilegais fizeram a manifestação hoje, eles querem autorização para continuar circulando na cidade. Foi em frente a prefeitura. Queremos trabalhar, queremos trabalhar. Eles fecharam a Avenida Brasil várias vezes. A manifestação começou bem cedo e a ideia era chamar a atenção do governo para conseguir uma reunião com o prefeito. Nós somos irregulares, não porque queremos, mas por falta de organização. Esses mototaxistas ficaram de fora da licitação feita pela SMTU para regularizar a categoria. O edital da prefeitura diz, da licitação, diz que você só pode ser preso se você estiver fazendo transporte irregular. E como é que a SMTU está chegando nas bases dos mototaxi, está levando as motos do pai de família. Eles continuam circulando principalmente na zona leste da capital. Como eles não conseguiram reunir com o prefeito, prometeram uma nova manifestação para a semana que vem. Uma dupla foi presa, suspeita de assaltar ônibus aqui na capital. O crime foi no Cidade de Deus, bairro da Zona Norte. Jones Damásio, de 19 anos, e Lucas Lima, de 18, foram presos ontem, depois de assaltar um ônibus da linha 560. Depois de cometer o crime, os dois suspeitos tentaram se esconder dentro da reserva florestal Adolfo Duque, que fica próximo ao local do crime. Mas a polícia chegou a tempo e acabou conseguindo prender a dupla. O motorista e a cobradora do ônibus denunciaram os assaltantes para a polícia. A população informou que havia pessoas dentro da mata trocando tiros, e era possível ouvir os tiros. Nós cercamos a área, foi quando saíram correndo os dois. Um saiu atravessando a rua e o outro entrou no ônibus. A intenção talvez fosse fazer o pessoal desse ônibus de refém. E nós conseguimos parar o ônibus e retirar o autor que estava com a arma. Com a dupla, a polícia prendeu R$ 160 em espécie, um revólver calibre .38, dois celulares e seis munições. Jonas era foragido do regime semiaberto. Os dois vão responder por roubo majorado e já foram levados à cadeia pública de Manaus. O governador José Melo está nos Estados Unidos. Ele cumpre a agenda na capital Washington, onde participa de reuniões na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. José Melo apresenta os resultados de projetos desenvolvidos aqui por meio de financiamentos do Banco e tenta novos investimentos. O governo busca 350 milhões de dólares para investir em áreas como a matriz econômica do Estado. E a inspeção de bagagens está mais rigorosa nos aeroportos brasileiros. Isso tem causado filas no resto do país. Mas aqui em Manaus, o tempo de espera tem sido curto. Fila no saguão, mas essa é do check-in mesmo. No embarque, no despacho de bagagem de mão, o tempo de espera tem ficado em 4 minutos em média, mesmo em horário de pico, segundo a Infraero. Quanto mais cedo, melhor. É que lá dentro a inspeção de bagagem mudou. A ANAC e a Infraero não permitem mostrar. Mas a vistoria agora está mais rigorosa. As novas regras são bem parecidas com as que já eram feitas no embarque internacional. Elas incluem inspeções manuais. Mesmo se o alarme do aparelho de raio-x não disparar, o passageiro pode ser obrigado a abrir a bagagem. As principais mudanças são. Todos os passageiros estão sujeitos a passar por uma revista física. Eles terão que tirar computadores e outros aparelhos eletrônicos de dentro das malas e mochilas. E além disso, a revista manual nas bagagens. O notebook aqui na mochila. Já sabe que vai ter que tirar. Agora eu fiquei sabendo. As mudanças começaram a valer na segunda-feira. E apesar da proximidade com os Jogos Olímpicos, a ANAC diz não ter relação. E recomendou que os passageiros antecipem a chegada em duas horas e não mais em uma. Não é o que tem acontecido. Já estou atrasada. Tem que correr agora, né? Correr. Me dá licença. O passageiro que se recusar a passar pelos procedimentos é obrigado a deixar a sala de embarque. Começaram hoje na Arena Amadeu Teixeira os Jogos Escolares do Amazonas. 4 mil atletas participam. E esse ano eles disputam também competições de jiu-jitsu e futebol. Em ano olímpico, a abertura não poderia ser diferente. Atletas revelados no jazz acenderam a chama olímpica. O jazz é algo muito importante para um atleta, pois incentiva, motiva o atleta. Eu fui revelado em 2012. Esse é meu último ano já. Fico até triste, pois foram cinco anos que eu me dedicava para essa competição, me dedicava para a etapa nacional. E esse ano será um ano que eu quero conseguir ouro no jazz e na etapa nacional, para fechar com chave de ouro. No desfile das delegações, foram mais de 4 mil alunos de escolas estaduais e públicas da capital e municípios do interior. Muitos foram até caracterizados. O torneio interescolar já começa nesta quinta-feira e vai até o fim do mês. Ao todo, são 16 modalidades. Jiu-jitsu e futebol são as novidades deste ano. Como o Brasil é sede das Olimpíadas e Manaus é sede do futebol, nós não poderíamos deixar de incentivar essa prática na escola. E o jiu-jitsu, por ser uma modalidade que hoje o Amazonas tem cerca de 3 mil atletas competindo nas competições das federações. Então ela precisa ser estimulada e motivada nas escolas. Na delegação de Silvis, município que fica a 332 quilômetros de Manaus, vieram 17 alunos que, pela primeira vez, vão competir nas modalidades vôlei de praia e tênis de mesa. Nós viemos com o vôleibol de areia e também o tênis de mesa. Também nós temos conquista no atletismo e estamos aí com o novo objetivo de conseguirmos pelo menos mais umas 4 medalhas para o nosso município. Apesar de ser estreante na competição, Luquinhas, de apenas 14 aninhos, já se considera um mesatenista e promete fazer o melhor. Daqui pra frente eu quero ganhar esse título. Se Deus quiser, eu entrego esse título nas mãos de Deus e vou levar o título e representar meu município. Os campeões da categoria infantil disputam os Jogos Escolares da Juventude em João Pessoa em setembro. Já os vencedores da categoria juvenil disputarão a mesma edição do torneio em novembro, também na Paraíba. E olha, tem boas notícias. O aluno que ganhar a sua modalidade vai ter condição de viajar. Nós estamos bancando todo o custo dessas alegações aqui. Café, almoço, jantar, hospedagem, transporte. Então a gente acredita que é uma forma de revelar grandes atletas e se assim não acontecer, revelar campeões da vida. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo também pode interagir com a gente mandando sugestões de matérias no nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí